Bom pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, vou fazer um vídeo aqui pra vocês, tá? Pra mostrar a nova case do Retroplay, tá? A versão da Raspberry, tá bom? E também vou mostrar pra vocês a nova versão também do Retroplay Que é o mesmo tema, a mesma interface da BoxGamer, tá? Que a gente já lançou agora pra vocês aí recentemente no Facebook Tá bom? Então, assim, essa versão aqui é com o vídeo, tá? Que é a interface que tem na Box, também tem agora pra Raspberry também A versão nova E essas duas aqui de cima, um exemplo É a versão que sempre teve, tá? E vai continuar tendo Que é da Raspberry, que é um aspecto collection que o pessoal gosta bastante Bom, então vamos lá Essa aqui, agora vai ser a nova case, tá? Ela agora vai ser posicionada com desenho, tá bom? Aqui são as entradinhas USBs, tá bom? Da Raspberry Aqui são as entradinhas do HDMI, da fonte, tá bom? Bom, aí aqui também tem o cooler, tá? De resfriamento Aí ele fica aqui dentro, tá bom? Esse é bom também pra poder não ficar travando os jogos também na Raspberry É muito importante também Então, assim, agora tá vendo? Ficou bem bonito, tá vendo? Agora você tem essa case personalizada Aí tem alguns temas diferentes Deixa eu mostrar aqui pra vocês Esse aqui é o do Mario, né? Aqui, ó Deixei outra montada aqui também Do Street Fighter, tá bom? E tem essas outras aqui também Alguns exemplos, tá? Tem essa aqui do Sonic Tem essa aqui do The King of Fighter E essa aqui do Mortal Kombat, tá? Aqui é só a capinha, tá? Não tá montada não Depois eu vou montar Então vamos lá É... Aqui ele vai com a fonte Essa fontinha aqui, tá? Que ela tem esse botão aqui De liga e desliga Tá bom? Aqui é o cabo HDMI Normal, né? Que é o cartão E o profetinho da loja Tá bom? Essa versão aqui É com dois controles sem fio, tá? A gente usa essa marca Kinambi Que é a melhor que tem, tá bom? Pode pesquisar Que a placa dele é original da Sony Então quando você conecta Ele já aparece pra você lá O controle E o Sony Playstation 3 conectado Tá bom? Aqui são os dois Dois cabos, né? Pra poder estar carregando os controles Pode carregar em qualquer tomada USB de celular Entendeu? Não carrega no aparelho, não Porque ele passa dados também Então assim O ideal é carregar ele na tomadinha de celular Tá bom? Bom, aqui é o manual, né? Instruções Ensina como você liga Como que você joga As funções dos botões Enfim É... Então agora vamos lá Que eu vou ligar Vou mostrar pra vocês na TV Como é que ficou essa nova versão aí Também da Raspberry também Com essa nova case, tá? Personalizada E aqui também tem outros temas Depois eu vou mostrar Mais fotos dos outros Que a gente já colocou também disponível aqui Pra vocês, tá bom? Então valeu galera Até daqui a pouco, hein? Bom pessoal, tudo bem? Então, já liguei aqui na TV, tá? O aparelho, tá bom? O Retroplay E essa aqui é a nova interface, tá bom? É igual a interface da BoxDeme Que a gente manda lá no Facebook No Mercado Livre É... Bom, como eu falei É... Tem vídeo, né? No caso Os jogos, né? Isso aqui pra vocês Ele mostra um preview, né? Ele mostra um preview, né? Dos jogos Tem sistemas também... REC, jogos BR Tá bom? Eu já uso tudo com capinha Com capa e com... Com vídeo, né? Olha o AeroFight aqui, ó Do Super Nintendo Tá? É... Bom Ah, aqui também Um packzinho do Super Nintendo Que eu coloquei, tá? É igual aquele que você compra lá Do Nintendo original Ele vem com esses 21 jogos aqui, tá? Então eu fiz a listinha Com os mesmos 21 jogos Que você vai comprar pra ele lá Ele vai ter aqui também, tá? Os jogos que tem aqui também Tem lá em cima Na outra pasta Mas só pra poder ficar mais fácil De você até Queira achar alguns jogos Do Super Nintendo E você vai conseguir achar aqui Tá bom? É... Bom Aí tem o pack colégio do Sonic, né? Com todos os jogos do Sonic Então todo mundo já sabe Ele já conhece o nosso trabalho Ó, tá vendo? Aí tem o pack do Street Fighter Aí tem o Street Fighter Da Capcom, né? Tem o Super Nintendo Tem do... Do Playstation O Master System Tem... Tem jogos REC também Que eu só gosto De 2 de Magia 3 de Magia Enfim Tá bom? É... Aqui é o Super Femico, né? Super Graphics Aqui é a quantidade total De jogos que tem no sistema, tá? Então, nessa versão aqui De 64GB Tem 13.050 jogos, tá bom? A outra coisa Aqui eu já tô usando O controle sem fio, tá? Aqui também Já tá apareado lá Com o sistema, tá bom? Aqui você pode jogar Colocar o jogo na lista de favoritos, tá? Também é importante O pessoal sempre pergunta É... Atari também, ó Que o pessoal também sempre gosta aí, né? Aí tem o Duro River Ride Enfim Bastante jogos antigos aí também Que o pessoal curte Aqui é o pack do Bomberman também Que o pessoal também gosta, ó Vai ter no Super Nintendo Do PSP Aqui, ó PSP é esse aqui É... Que mais? Tem o packzinho do Castlevania, tá? Eu gosto aqui do Super Nintendo Essa aqui Aqui é só jogos de nave, tá bom? Aí tem Cave Story É... Packzinho de áudio de corrida, tá bom? Tem o packzinho do Crash, ó Também tem aqui DC Comics Tem o pack da Disney No King Kong também É o pessoal que gosta muito aí, ó Aí tem todos os... Do Super Nintendo também Tem do Game Boy Advance Do... Tem também do Mami também, ó É... É... Dreamcast, tá? Coloquei 5 jogos, tá bom? Eu botei o do Sonic, tá? Sonic, Soul Calibur E uma vez aqui em cima O 2, no caso, né? Aí aqui são os jogos da Capcom, né? FDS Aqui tem um packzinho de futebol também Que a gente coloca também, ó Aí tem o futebol do... De Mami Tem da Neo Geo Tem do Super Nintendo Aqui, ó Da Neo Geo Esse aqui, ó Tá? Aí tem Game Gear Game Boy Game Boy Advance Game Boy Color Tá? Jurassic Pack O Pack também Tem o Pack do King of Fight Também que o pessoal gosta muito, ó Aí tem todos, tá? Tem de 94 até o 2003, se não me engano Tem o SNK, eu acho que é, aqui em cima Tem o Pack da Konami O Alentunes, tá? Aqueles jogos mais infantis, né? Pessoal que tem, que ele tem filho Que gosta muito desses jogos antigos E aí é bem mais fácil de jogar, tá? Então também tem essas coleções aqui Também é pra vocês, tá bom? Aí tem o Packzinho do Mami, tá? Com mais de 2 mil jogos O Mario Todos os jogos do Mario A maioria tem aqui Eu botei aqui pra vocês Aqui é mais fácil pra poder Vocês localizar, né, tá? Aí tem Marvel Tem Master System, tá? Quando você entrar aqui no Master System Aqui vai ter outra pastinha também Da Tectoy, tá? Aí você entra aqui, ó Os jogos da Tectoy E a outra pasta São jogos do Master System Então assim, tá bem organizadinho, tá? Os jogos, os packs As pastas, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês estarem achando aí Aqui, ó Por exemplo, a mesma coisa é o Mega Drive, tá? Tem já os português Tem rec e japonês, tá bom? Aí tem já os convídeos Também é a mesma coisa Tá? Mega Man Metal Slug também, ó Tem o PSP Tem o Play 1 também Tem o pack do Mortal Kombat, ó Também, tá? MSX, N64 Tem o Mario Kart, né? Que eu só sei me pergunta Tá aqui, ó O Mario Kart Tá? Neo Geo Tem Nintendo Tem NES REC Também Aqui a mesma coisa Tem aquele Classic Edition, né? Da Nintendo Que ela lançou Então aqui vai ter também Os 30 jogos que tem naquele sistema original Também vai ter que ser parado pra vocês, tá bom? Aí tem Ballon Fight Castlevania Enfim Aí tem Pac-Man, tá? PC-Mini PGM Aqui tem o Pac-Budum também, tá? Aquele jogo de PC antigo PSP tem 19 jogos, tá? Tá misturado aqui O PSP é normal E aqui tem outra pasta do PSP Minis também, tá bom? Playstation aqui também Aí tem 60 jogos Já nessa versão aqui Lembrando que são jogos Completos, tá? Com Com vídeo Com música Dos jogos, tá bom? Porque assim Também tem aquele spec Dos jogos de ripados Mas aí é sem vídeo Sem música de fundo Então assim A gente não acha muito legal não Então a gente tirou Então nesse spec aqui É só jogos completos Por isso que tem menos, tá bom? Aí tem o Pac-D Resident Evil Tem o Mario Hacker também Que o pessoal gosta bastante O Mega CD Tem o Sonic CD, tá? Tem o Shinobi E aqui o Super Nintendo Então assim Bom, o pessoal tem muita dúvida Qual que é o melhor O Box O Raspberry, enfim Bom, o Raspberry Pi é o pessoal Mais usa, né? Pra fazer os jogos De emulação A Box Também tem a vontade De ter Netflix Ter o YouTube E também O custo-beneficitado Porque ela é bem mais barata Que a placa da Raspberry Entendeu? Então assim Particularmente assim Os dois são bons Entendeu? Algumas tem uma diferença Eu não tenho Por exemplo A Raspberry Ela tem o Bluetooth Já integrada na placa A Box Não A Box Tem que usar o receptor Para poder estar usando o Bluetooth No controle Tá bom? É Bom Ah, essa versão aqui também Ela já está toda configurada Com bezels, né? E está tamanho padrão Aí fala Ah, poxa, mas eu não gosto Eu gosto que a tela é cheia Aí é só mudar Tá bom? Vou mostrar aqui a vocês Agora rapidinho Eu vou mostrar aqui Um jogo Portátil Para você ver também Como é que ficou Para poder entender O que eu estou falando Deixa eu botar aqui O do Game by Advance Aqui Vou botar aqui Um F0 Cadê? Um F0 Assim É Nesses jogos Portátil A tela muito cheia Realmente não fica Muito legal não Entendeu? Assim já Fica legal Se você consegue jogar Numa TV grande De boa Entendeu? Mas é como eu falei Isso é muito pessoal Isso é muito de gosto Tem gente que gosta Tem gente que não Entendeu? Como esse aqui Já vai tudo configurado Então eu deixei Deixa eu tentar Entrar aqui rapidinho Para não demorar muito O vídeo Qual que é isso? Acho que é o bolo É Então assim Por esses jogos Portátil Principalmente Eu acho que é melhor Jogar assim Entendeu? Aí pra sair, aperta o P3 e o Start Aí ele bota lá pra tela de jogos Então, assim, é basicamente isso Então esses portais também tá tudo com bezel Os normais também Que ele deixou entrar aqui no jogo da Capcom Aqui, ó Tá aqui pra ajudar o dinossauro pra vocês verem Tá tamanho original, tá vendo? E tem esses bezel do lado Bom, deixa eu sair pra não ficar muito comprido o vídeo Agora deixa eu mostrar pra vocês um de console Vou mostrar aqui pra vocês no Super Nintendo Pra vocês verem também Aqui, ó, Super Nintendo Vou botar aqui o do Mario Ah, eu também botei no code, tá? Os aplicativos de filmes também, tá? É só botar na internet aí o videogame E a cabo que é o ideal Pra poder tá assistindo aí filmes e séries, tá bom? Vou tentar mostrar pra não ficar muito comprido Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo mostrar depois Então tá vendo? Fica personalizado Tá? Deixa eu sair aqui Aí o cara vai falar assim Ah, poxa, mas eu não gosto Como é que eu tiro isso? Aí vem aqui, ó Aperte Start, né? Vem aqui, ó Opções de jogos Aqui, ó Formato de tela Ele tá em alto Deixa aqui em 16x9 Pra quê? Pra eu ficar em tela cheia, tá bom? E aqui também, ó Decoração Aí você tem que tirar aqui Decoração aquelas barras laterais Tira aqui da automática Deixe em nenhum Entendeu? Deixou em nenhum aqui É só voltar E entrar no jogo Que aí o jogo vai ficar em tela cheia E sem aquelas barras laterais Entendeu? Então assim É bem simples Alterar isso Tá bom? Ó Ficou de jogo em tela cheia Tá vendo? Enfim Como eu falei Isso é bem pessoal Tem gente que gosta Tem gente que não gosta É... Bom Então é basicamente isso Queria mostrar pra vocês O sistema da Raspberry, né? Que é igual do... Igual do... Da TV Box também Que a gente vende Essa versão de vida Que a pessoal gostou bastante Então eles pediram Pô, faz uma pra gente aí Pra gente do breve e tal E aí o pessoal Que quer atualizar É só eu gravar de novo No cartão Aí pronto Entendeu? É... Deixa eu mostrar aqui pra vocês Uma... Do Crash aqui O Crash O Crash Tá É o esquema é mesmo É só entrar Sair do jogo Dá pra salvar, né? O jogo O andamento do jogo Entendeu? Aí eu desativei as Bezel Enfim Aí você pode salvar o jogo Tá? Depois carregar Tá bom? Deixa eu sair aqui Deixa eu ativar lá Pra vocês verem A Bezel Aqui, ó Ó Como eu falei Agora vamos ativar Pet Start Vem aqui em jogos Aqui Deixa em automático Alto aqui, ó E aqui na decoração Deixa também Automático também Tá? Agora é só entrar no jogo Olha lá, viu? Já volta pra... Com as Bezels, né? E com o formato original Então, assim A gente vai ter Que a gente controle sem fio Tá? Controle com fio também É... Quem quiser também Tem controle de Super Nintendo também Tá? Pra poder jogar aí O pessoal também gosta bastante Controle com fio A gente manda um... Um cabo extensor, tá? Pra poder aumentar No cabo aí pra vocês Tá bom? E... É bom É basicamente isso, assim A diferença é que a case é nova, né? Como vocês puderam ver Tem o cooler também De resfriamento Como antes E o tema agora Tá igual da... Da TV Box Tá bom? Deixa eu sair aqui Então é isso, galera Eu vou fazer os anúncios hoje, tá? E... Acho que até hoje ou amanhã Já devem estar de nível Pra venda aí, tá bom? Lá no Facebook Também no Mercado Livre, tá bom? Então valeu, galera Obrigado E até mais Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!